Caros irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, Jesus fala sobre a vinda do profeta Elias. Neste Evangelho, Jesus diz, Elias já veio, mas não o reconheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Jesus se referia a João Batista, que veio no Espírito e no poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. Precisamos estar atentos para reconhecer e acolher os mensageiros de Deus em nossas vidas. Nesses tempos se faz necessário nossa atenção aos sinais de Deus em nosso dia a dia, buscando discernir a presença divina nas pessoas e situações que encontramos. Oremos, Senhor, ajuda-nos a reconhecer e acolher os Vossos mensageiros em nossas vidas, para que possamos estar preparados para a Vossa vinda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que neste tempo do Advento, possamos estar abertos e receptivos à Palavra de Deus, reconhecendo a presença do Senhor em nosso meio. Deixe o seu like. Compartilhe. A Vossa 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 Amém.